Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando a luz se apaga e quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu sei que um dia Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser feliz Feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela Diga a ela Que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza De tristeza Eu chorei De tristeza Por você Amor De tristeza Eu chorei Diga a ela Que eu preciso Certo Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero você Menina, eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Todo pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo Por ela na solidão Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando sem menu Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua, menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais do fundo Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa Desculpa Mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa 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 Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Que engoverna o coração Desculpa 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 Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Hoje estou dançado Hoje estou dançado Versão exclusiva Daqueles que matando Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Hoje estou dançado Hoje estou dançado Começamos Começamos a conversar Além dos meus sentimentos Estavam coisas por dentro Eu queria Eu sou um cidadão Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com a mão Das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Talvez os meus sentimentos Estavam coisas por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Fico um pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com a mão Das normas Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo O meu corpo estremece O coração aquece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está O seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo Perde a cabeça E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Eu faço mil loucuras Eu faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Tem um ciclo vicioso Que briga desfechos E ele me dá voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinda comigo Vai embora E volta São musa e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos Água e fogo Vem partir Combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Música Música Eu vou estar sempre em sua vida Música Não aceite outra previsão Música Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Música Cuidado com histórias de revista Música Não se ligue em papo de TV Música Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ser assim Música Música Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Música Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Música Cuidado com histórias de revista Música Não se ligue em papo de TV Música Nossa realidade é diferente Música Eu amo você Música Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor Música Música